Navegando nas águas da confiança. Sabe, é muito difícil viver a vida desconfiando de tudo e de todos. E o pior, muitas vezes nós confiamos em nós e desconfiamos de Deus. A gente desconfia do seu amor, do seu poder, da sua preocupação para conosco. Uma vida assim é uma vida que está sempre quebradiça. Ela não se firma, ela não é sólida. Sabe, você que está assistindo o Bom Dia Jesus, pode firmar os seus pés sobre a rocha. Cristo é Criador. Cristo é Deus. Deus em pele humana. Ele ama você. Ele se importa com os teus pensamentos. Ele se importa com os seus sentimentos. Ele se importa com os teus medos. Olhe para Cristo e você não vai se arrepender. Aprenda a confiar naquele que não erra, naquele que não falha. Eu sei que o mundo já te frustrou, já te decepcionou. Pessoas que você ama erraram com você. Infelizmente, nesse mundo, as coisas acontecem assim com todos os seres humanos. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Quando nós abrimos nosso coração a Deus, como fazemos com um amigo. Jesus desce e luz celestial ilumina o coração em trevas. E você pode ter um dia muito mais abençoado, muito mais leve, muito mais feliz. Seja bem-vindo ao Bom Dia Jesus. Temos um encontro marcado todos os dias, 15 para as 6 da manhã, aqui no YouTube. Tem um botão para você se inscrever aí embaixo. Em alguns, se você estiver no computador, ele é vermelho. Se estiver no celular, ele é preto. Mas se inscreva. Está aqui para você se inscrever. Ative o sininho das notificações. Venha participar desse movimento espiritual. Onde nós aqui olhamos para Cristo como a solução para todos os nossos problemas. Se você também tem um pedido de oração, esse é um movimento espiritual de intercessão. Nós oramos uns pelos outros. Deixe os seus pedidos de oração nos comentários. Não importa se está no Instagram, se está no Facebook, se está aqui no YouTube. Faça o seu pedido de oração. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus pela sua vida. Se alguma coisa está ferindo o seu coração, pode escrever. Será uma certeza de que juntos vamos alcançar a graça de Cristo Jesus pela bondade e pelo amor dEle. O texto para reflexão está aqui em Provérbios. No capítulo 3, no versos 5 e 6 diz o seguinte. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, navegar nas águas da confiança significa Deus arrumar os nossos caminhos. Às vezes muito tortuosos, às vezes caminhos muito difíceis. Mas a Bíblia nos motiva a confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Em contraponto a isso, ela diz, não confie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor e não em você mesmo. O nosso entendimento, a nossa razão, nossa lógica, planejamento, tudo isso é válido. Mas não é nisso que eu deposito as minhas esperanças e a minha confiança. A minha confiança precisa estar no Senhor. Por isso, o código espiritual, a chave espiritual para você declarar a Bíblia hoje, escrever aqui nos comentários é Eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Se você não pode escrever nos comentários, fale onde você estiver, eu vou confiar no Senhor. E durante todo o dia vá falando, eu vou confiar no Senhor, eu confio no Senhor. A gente não confia no resultado das coisas, a gente confia no Senhor. Eu espero que hoje seja um dia de confiança. Espero que hoje você possa jogar fora todo tipo de incredulidade, que você confie no seu Salvador, porque Ele tem cuidado de você. Eu creio nisso e eu sei que você também. Querido esse ministério, ele é mantido por amigos e colaboradores. E eu oportunizo todos os dias aqui para você a chave Pix, que aparece na sua tela agora. É ministériivansaraiba.gmail.com Se você desejar, você pode contribuir com o valor que você desejar, com aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. Isso nos ajuda a mantermos esse ministério e a expandirmos o ministério, alcançando mais pessoas para o Reino de Deus. Um grande abraço a você. Vamos juntos orar. Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua proteção. E pedimos que o Senhor nos ajude a confiarmos em Ti. Derrama, por favor, o Teu Espírito Santo sobre nós. Dá-nos santidade de pensamento e de coração. Cuida de nós e de nossos filhos. Prepara-nos para a eternidade. Fica ao nosso lado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém. Amém.